Oi gente, tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Tatiane E o meu nome é Leonardo Sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal Mais um vídeo com o meu irmão aqui no canal, vocês gostaram bastante da última vez que eu trouxe ele aqui E hoje a gente vai gravar o vídeo Isso ou Aquilo? O que você prefere? Então a gente vai fazer umas perguntinhas e cada um vai dizer o que prefere das duas opções que a pergunta pede, tá bom? Espero que vocês gostem e bora começar Você prefere ser um vampiro ou um zumbi? Vampiro, eu acho Você prefere ter poderes de fogo ou de água? De água Eu acho que eu ia querer ser de água também Você prefere nunca mais poder tomar refrigerante ou só tomar refrigerante pro resto da vida? Só tomar pro resto da vida Você prefere ter uma casa 100% automática ou um carro que se dirige sozinho? Uma casa automática Você prefere mudar-se para a Lua ou para a Marte? Para a Lua Você prefere ter um dragão ou ser um dragão? Ser um, não ia querer ter um Você prefere nunca mais ficar no trânsito ou nunca mais ficar resfriado? Nunca mais ficar resfriado Nunca mais ficar no trânsito Você prefere comer macarão cru ou arroz cru? Macarão Você prefere encontrar um dinossauro ou um extraterrestre? Um extraterrestre Você prefere ter um tapete voador ou poder dirigir embaixo da água? Ter um tapete voador Você prefere não ter as duas sobrancelhas ou ter só uma sobrancelha? Não ter as duas sobrancelhas Mas bem que eu Eu prefiro ter uma só Eu prefiro ter uma só Daí eu já posso fazer Você prefere poder falar todos os idiomas do mundo ou conseguir conversar com os animais? Conversar com os animais Você prefere poder realizar três desejos ou ter apenas super poder? Ter apenas super poder Eu prefiro realizar desejos Você prefere publicar um livro ou ter um filme sobre a sua vida? Um filme sobre a minha vida Um filme também Acho que livro Eu acho que filme as pessoas gostam mais de assistir do que ler um livro Não sei Você prefere ter a voz do Mickey ou do Pato Donald? Do Pato Donald Do Mickey O Pato Donald quase não se entende Você prefere ser super rápido ou super forte? Super rápido Morte Morte? Morte Você prefere nunca mais comer doce ou nunca mais tomar refrigerante? Nunca mais comer doce Você prefere ter uma super audição ou um olfato super apurado? Está bem ou sentir o gosto melhor? Uma audição boa Você prefere ter visão, girar o X ou ser capaz de voar? Capaz de voar É verdade Queria muito voar Você prefere sempre estar uma hora atrasado ou uma hora adiantado para os seus compromissos? Eu preferia estar uma hora adiantada, mas eu estou sempre atrasada É uma hora adiantada Você prefere ter o pescoço de uma girafa ou as pernas de um flamingo? As pernas de um flamingo, o pescoço é um gigante do seu pé Por aí Você prefere ter uma tatuagem vergonhosa no braço ou um corte de cabelo ridículo? Ridículo Você prefere saber tocar todos os instrumentos musicais ou falar todas as línguas? Falar todas as línguas É, eu também queria falar todas as línguas Você prefere nunca mais poder comer comida doce ou salgada? Doce Nunca mais comer doce É, nunca mais comer doce E esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal, ativar o sininho Comentar aqui embaixo ideias de vídeo E seguir a gente lá no Instagram, vou deixar aqui na tela e na descrição do vídeo também, tá bom? Aproveita também e compartilha os vídeos com os amigos Isso aí, muito obrigada por terem acompanhado o vídeo até o final Um beijo e até o próximo, tchau!